E aí ó, bora cuidar, vai estar logo cedo, cedo, esperando Antônio e Bruno acordar. Enquanto isso eu vou adiantando o que eu posso, colocando as coisas materiais no carro. E aí, esses 6KM, mais esses 3 aqui ó, vamos assar eles aí logo logo. Hoje, nós vamos com esse aqui, 3KM, 12FO. Vou retirar esse aqui de 800, vou colocar o de 3. Bora cuidar, bora, bora cuidar, domingão, 8 da manhã, já estava lá, tinha agarrado já. Nossa, esses 3KM aí. Sou garçado. Esse assou. Vou dar um pouquinho pra frente, que é pra passar a ponta por cima dessa fiação aqui elétrica. Daqui pra frente, quando nós finalizar, a gente tem que esticar aqui, o lançamento aí pra frente é todo, com a bobina andando. Preparando o material, pra não soltar a fibra ali e puxar. Eu já vou subir aqui e equipar. Vai adiantar. Bora, cuida. É, do outro lá pra frente é médio. Aqui vai ser um coragem, ó. O vão é longo. O vão de lá pra cá é longo, eu vou botar uma coragem. Passei só o cabo aqui pela luminária, que ele vai ser só passagem aqui, vamos puxando pra lá, esticando. Quer dizer, estica não, é estendendo o fio. Costurando aqui, passando por cima da fiação baixa. Vai. Vai, boy. Vai, boy. Tudo por cima Bom dia Vamos, chegando Essa esquina aqui vira, sobe, passa Quantos poxa também subindo? Reserva aí Chega lá em cima Pelo último A vovó está esticando Vamos chegar na bobina Só andando, só sossego Só quando andando A parte chata é essa dentro da cidade Tem que ser toda costurada Passo das outras fiações Que é mais baixo Pra não ficar nenhum tipo de pingadeira Esticar lá agora Ela está reservando o chão já Vou botar a alça lá Pegar ela voltando Esticando Chama 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 Esticado Dado a volta ali E encorada Pra queitado Somente no lugar que chega a sinal Indicando Indicando O sentido do cabo Esticar só em dois cantos E depois já pega a bobina E sai andando Mais um esticado Bora pra frente Tem outro ali Mais um esticado Ó Esticado Esse vó aqui Top Vamos pra frente Passagem É Brincadeira Começa agora Esse poste aqui São perto Eu vou colocar tudo passagem Encoração lá no final Vai de lá pra frente Os postes são mais longe Eu boto Tudo Encoragem Lançamento Com ele andando É bom Mais Como eu falei Só vou esticar no último poste novo Lá Tudo passagem O tutorial fez sair daqui recentemente Foi só o ouro Chama Vamos pra frente Ali Coisa bonita Bora 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 O cara não vai passar que não passar Olha aí Chama Esticado Esticado Reserva técnica Mas continua Estou ensinando o cara Estou só aqui Na divisória Estou no fofinho Imagina Um pé de faixeira Eu trago Um mandadaru daquele grande Completo Então você bota dentro de uma caqueira Um vinte e oito braços Um mandadaru Um braço pequenininho Você quer uma torceira de palma dessa Mandando ela errar Então ele vai lá Ele vai ser fãs Um bota 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 Pode ir Pode ir E é Chava Não tem desejo mal não Não tem que pegar assim Só para tirar o catar do peixe Que está alojado Música Música Tchau, tchau. Tchau. Mais um, o bem acabado também. A curva de catenária aqui fala. Mais um, o bem acabado. Foi comprado bem cedo. Deve estar bem fininho, bem docinho. E é mel, é. Fijé, não é tudo isso. Vai dois dias agora. Dois dias. Pode tirar direto. Glipose. E aí, tá? E aí, tá? Quase derrubou poxa, o cara não sabe dar um tranco suave não, dar um tranco na poxa Quase tora o poxa no meio ali Basta o poxa no meio ali Atenção O colo Atenção Atenção Bom dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A S80, num vão de 110 metros por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Vou colocar a plaqueta, aqui eu coloquei uma alça, porque se ele roçar aqui na luminária não vai estragar o cabo. Vamos comer, né? Bem duas horas, né? Duas horas já, né? Duas e trinta e quatro. Ixi, duas e trinta. O dia tá começando agora. Tem meia bobina ali ainda. Pegar o feijão agora. Chama. 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 A gente vai gostar da comida da boca. Muitrizinho. Naquele padrão. Parece duro, né? Parece que é pra queixo. Parece que é pro maxilopo. Bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.